Em uma semana, dois episódios, três mortos, um homem na UTI, duas das mortes foram suicídios, diversos são os feridos de variadas formas, famílias enlutadas, crianças órfãs, reputações destroçadas, impossível não associar o assassinato de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu às denúncias de assédio na Caixa Econômica Federal em Brasília. Elas têm a mesma matriz e fazem parte do mesmo cenário de triste destruição deste nosso país chamado Brasil. Uma das melhores cenas de O Rei Leão, um dos melhores desenhos animados da história, é quando Scar, o leão que usurpa o trono, contempla do alto da pedra o seu reino ao lado das hienas, suas acéclas. O que Scar vê à sua frente é uma terra árida, destruída, destroçada, abandonada, onde antes havia uma frondosa e verde floresta cheia de árvores, flores e animais. Scar parece ali animadamente satisfeito com esse seu trabalho de destruição. Uma opção cinematográfica mais adulta que O Rei Leão, mas igualmente maravilhosa, é o documentário Arquitetura da Destruição, sobre a estética do nazismo. Havia por trás da ideologia de Adolf Hitler a ideia de que antes era preciso destruir tudo o que havia na Alemanha para, dos escombros do velho país, reconstruir o novo que se idealizava. A nova direita que chegou ao poder no Brasil com Jair Bolsonaro, mas que se espalha por outras partes do planeta também, tem pensamento semelhante. É um grande erro chamá-los de conservadores. Eles não desejam conservar nada. E talvez seja isso o que tenha feito boa parte daqueles que realmente são conservadores, terem agora se afastado do projeto. Há nessa nova direita um sentido revolucionário, no pior sentido dessa palavra. O próprio Bolsonaro deixou bem claro esse ideário quando disse, na época da Covid-19, ou sobre a Covid-19, que vão morrer alguns inocentes. Tudo bem, em toda guerra sempre morrem inocentes. Na pandemia de Covid-19, foram quase 700 mil mortos. Se somam a eles, os inocentes das outras guerras travadas. Marcelo Arruda, Marielle Franco, Dom Filipes, Bruno Pereira, e os dois suicídios de Claudineis Quarsini, em Foz do Iguaçu, e do diretor da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, em Brasília. Em Foz do Iguaçu, o bolsonarista Jorge Guarino invade a festa do petista Marcelo Arruda e atira nele, que revida os tiros. O petista termina assassinado, o bolsonarista na UTI. Claudinei, responsável pelas câmaras de segurança do clube, que repassou as imagens a Guarino, que o alertaram para a festa do petista, joga-se de um viaduto. Em Brasília, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, praticava assédio sexual contra funcionárias mulheres e assédio moral contra todos. Foi denunciado por isso. Afastou-se do cargo. Uma investigação interna está aberta. Faustino, diretor de controles internos e integridade da Caixa, portanto, o responsável por essa investigação interna joga-se do alto do prédio da sede do banco. O objetivo aqui nem é questionar se os suicídios de Claudinei em Foz do Iguaçu e Faustino em Brasília foram suicídios de fato. Que isso seja minuciosamente investigado nos dois casos. O que é inquestionável é que tanto homicídios quanto suicídios têm sempre uma motivação. E a motivação das duas mortes é clara. O trágico ambiente de ódio e de deliberadamente destruição que se instalou no país. Como disse Bolsonaro, a destruição deliberada, que é a consequência da guerra, usando o termo dele, adoece e destrói. Antes de se atingir a tal reconstrução que ele deseja, a destruição provoca tristeza, frustração, revolta. Especialmente se nada disso estava na proposta inicial indicada à população ao eleitorado. Bolsonaro não se elegeu em 2018 dizendo claramente que a sua intenção era destruir o país que havia para construir um novo. Muito menos disse aos seus eleitores que eles poderiam, nesse processo, acabar morrendo pelo caminho e que na sua concepção, caso isso acontecesse, estaria tudo bem. Ainda hoje, ele e os seus aliados se declaram conservadores. E conservadores eles não são. É válida, portanto, a pergunta. Quem suicidou Claudinei? Quem suicidou Faustino? Eu sou o Rudolfo Lago e é sempre uma grande honra ter o prestígio da sua leitura aqui no Congresso em Foco.